Fala galera! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como conectar o Arduino a uma TV, permitindo dessa forma exibir textos, formas e também emitir sons. Primeiro eu vou mostrar como incluir a biblioteca, que vai ser usada, depois mostrar como utilizá-la e por último mostrar um joguinho que eu fiz usando essa biblioteca. É um joguinho bem simples. Se você está conhecendo o canal através desse vídeo, peço que dê uma olhada em outros vídeos do canal, onde tem outros projetos com Arduino e dicas. Para começar vai ser necessário usar um cabo RCA, aquele cabo que nos permite conectar aparelhos na TV. Nesse caso eu vou utilizar um para a imagem e apenas um para o som. A cor não importa, todos eles são iguais, mas por questão de identificação, eu vou usar o amarelo para a imagem e o branco para o áudio. Vai ser necessário também usar um resistor de 1K, outro de 470, quatro jumpers para conectar no Arduino. Agora para fazer o controle do jogo, eu vou usar mais quatro jumpers flexíveis, três jumpers rígidos e três botões de pressão. Vou estar mostrando primeiro a montagem do cabo para conectar no Arduino. Começar primeiro com o cabo do áudio. Já estou aqui com o cabo cortado. Vou desencapar um pedaço dele usando um estilete. deixando exposto a malha. Vou separar essa malha do fio central e torcer ela. Tirar esse revestimento e agora desencapar um pedaço do fio central. Como eu já preparei o cabo, eu vou estar mostrando como é feita a montagem pelo desenho. É só ir acompanhando. Depois, soldar um jumper no fio central para encaixar na protoboard. No cabo de imagem, é necessário também fazer o mesmo processo de desencapar, separar e torcer a malha e desencapar o fio central. No fio central, é necessário soldar os dois resistores em paralelo, como mostra a imagem. O resistor de 470 ohms e o resistor de 1K. Soldar um jumper no resistor de 1K e também no de 470. Depois, é só juntar o fio da malha dos dois cabos e soldar um jumper. Esse jumper vai ser o comum, conectar no GND do Arduino. Como eu tinha dito, eu já tenho o cabo aqui montado. Eu montei os cabos com os componentes nesta placa universal para ficar mais organizado. Mas também pode estar soldando direto os componentes no cabo e nos jumpers. Agora, eu vou estar conectando aqui no Arduino. Nesse caso, eu vou estar usando o Arduino Mega 2560. Primeiro, eu vou conectar o jumper preto. Aqui no meu caso, ele é o negativo. Conectar em um GND qualquer do Arduino. O jumper branco, que no meu caso é do cabo responsável pelo áudio. Conectar no pino PWM10 do Arduino Mega. Este jumper marrom, que nesse caso é do cabo de imagem, que está soldado no resistor de 1K. Conectar no pino PWM11 do Arduino. E o último, que também é do cabo de imagem, do resistor de 470. Conectar no pino digital 29 do Arduino. E está pronto a montagem. No Arduino Uno, a montagem deve ser feita como mostra essa imagem. As duas imagens da conexão estão no link na descrição do vídeo, para quem quiser estar baixando. Agora, é só conectar os cabos na TV. O amarelo, que é da imagem, e o branco, que é do áudio. Eu tentei usar ele no vermelho, que também é do áudio, mas não funcionou aqui no meu caso. Vou estar mostrando agora, como adicionar a biblioteca. Ela foi desenvolvida por um outro desenvolvedor, e disponibilizada na internet. E o link, para download, está na descrição do vídeo. Após baixar, ele está em formato zip. É só descompactar. Vamos usar somente estas duas pastas. Para adicionar, é só ir em Sketch. Estou aqui com a versão Arduino 1.8.5. Incluir Biblioteca. Adicionar a biblioteca zip. Navegar até onde foi descompactado os arquivos. Selecionar a pasta TVAlt. E clicar no botão abrir. E depois fazer o mesmo com a pasta TVAlt.Fonts. Agora, aqui na parte da codificação, eu vou mostrar como usar esta biblioteca e alguns métodos dela. O link com os métodos disponíveis também está na descrição do vídeo. Para começar, é necessário estar incluindo aquelas duas bibliotecas. Esta última é responsável pela fonte dos caracteres. Agora, para usar os métodos de TVAlt, declarei uma variável desta classe, de nome TV, fora das funções. Antes de usar os métodos de TVAlt, é necessário inicializar TV através do método Begin, dentro do setup. Passando como primeiro argumento, o modo, que é underline PAL, tudo maiúsculo, que é um tipo de sistema de transmissão de vídeo. Inicializei com uma resolução de 720x480, então passei mais dois argumentos, o primeiro, a linha com 720, e o segundo, a coluna com 480. Eu tentei com resolução em HD, mas não deu certo. Se não for passado a resolução, então será inicializado com a resolução de tela padrão, com 128 colunas e 96 linhas. A partir daí, eu posso usar os outros métodos. Dentro de loop, usei o método FILL, passei como argumento white, esse método só aceita white ou black. Ele vai preencher a tela com a cor branca, de acordo com a resolução iniciada. Vou fazer o upload, e reparem o resultado. Esse outro código escreve alguma coisa na tela, usando os três tamanhos de fontes disponíveis. A partir desses próximos exemplos, será mantido as mesmas bibliotecas, e a variável TV, e o método BEGIN dentro de setup. Só vou fazer alterações no código dentro da função loop. Antes, é necessário definir o tamanho da fonte a ser usada, através do método SELECT UNDERLINE FONTE. Passando como argumento o tamanho da fonte, a biblioteca FONTE ALL é responsável pelas fontes, e usar o método PRINT LN, para imprimir um texto na tela. O primeiro e o segundo argumentos, são as coordenadas na tela onde vai ser impresso, no eixo X coloquei 0, e no eixo Y também. E o terceiro argumento é a STRING, que vai ser impressa. Aqui usei os outros três tipos de tamanhos de fontes, e imprimi em coordenadas diferentes na tela. O delay de alguns milissegundos é interessante colocar, porque senão a imagem na tela fica meio piscando em alguns pontos. Vou fazer o upload, e reparem o resultado. Se alterar a resolução no método BEGIN, irá afetar o tamanho da fonte. Resolução mais alta, a fonte fica menor. E resolução mais baixa, a fonte fica maior. Esse outro código irá desenhar duas linhas e duas colunas na tela. Para desenhar a linha, eu usei o método DROWN ROW. O primeiro argumento é o número da linha, onde vai ser desenhado essa linha. O segundo é a posição inicial do eixo X. O terceiro é a posição final do eixo X. E o último argumento é a cor. Aqui modifiquei somente em que linha irá ser desenhado, essa outra linha, e onde irá ser iniciada. Para desenhar uma coluna, uso o método DROWN COLUMN. O primeiro argumento é o número da coluna, onde vai ser desenhada essa coluna. O segundo é a posição inicial do eixo Y. O terceiro é a posição final do eixo Y. E o último a cor. E aqui só modifiquei a coluna onde vai ser desenhado, e onde vai terminar. Vou fazer o upload e o resultado. Agora esse código irá desenhar dois retângulos na tela, um sem preenchimento e o outro com preenchimento. O método responsável é o DRAWRECT, onde o primeiro e o segundo argumento são as coordenadas, sendo que o primeiro é o eixo X e o segundo é o eixo Y. O terceiro argumento é a largura em linhas, o quarto é a altura em linhas, e o quinto é a cor. Nesse outro eu fiz algumas alterações nas coordenadas e no tamanho do retângulo. E usei um sexto argumento que preenche o retângulo com a cor. Fazer o upload. E esse é o resultado. Esse código irá desenhar dois círculos, um sem preenchimento e o outro com preenchimento. Só que é o seguinte, o círculo sempre ficará ovalado. O método responsável é o DRAW CIRCLE, onde o primeiro e o segundo argumento são as coordenadas. O terceiro argumento é o raio do círculo. E o quarto é a cor. E o outro círculo é menor e com preenchimento. Fazer o upload. E o resultado. Agora vamos ver como emitir sons através desse código. Eu deixei os círculos do código anterior. E para emitir o som, uso o método TONY. Pode ser passado somente a frequência como argumento. Mas para demonstrar algumas frequências, eu usei um segundo argumento, com um tempo em milissegundos, que esse som vai ser emitido. Esse vai ser emitido a 700 Hz, esse a 500 Hz, esse a 300 Hz, e esse a 100 Hz. Todos vão durar, a cada loop, 2 segundos. E é necessário colocar um delay, para que seja emitido um por vez. Se não, todos eles vão ser emitidos ao mesmo tempo. Fazer o upload. E o resultado. Agora, vou estar montando o controle para usar no joguinho. É um joguinho simples, tipo aquele de minigame. Onde você tem uma nave, e o objetivo é destruir os asteroides, que vão descendo na tela. Encaixar o primeiro botão de pressão. Vai ser o responsável por mover a nave, para a esquerda. Outro botão. Responsável por mover a nave, para a direita. E outro. Responsável por atirar. Conectar um jumper no botão direito. Ligando ele no pino 50 do Arduino. Pino digital. Outro no botão esquerdo. Ligando no pino digital 51. Outro no botão de atirar. Ligando no pino digital 52. Conectar o outro lado desses botões, no negativo da protoboard. E para fechar o circuito, conectar um GND qualquer do Arduino, na trilha do negativo da protoboard. O código para download desse jogo, também está na descrição do vídeo. Para começar, vou estar alimentando aqui o Arduino, com essa pilha. E então o botão de atirar. E aí E aí Tchau, tchau. Então pessoal, por enquanto é isso. Não se esqueça de deixar o seu joinha e até uma próxima. Tchau, tchau.